Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Vamos analisar mais uma repercussão jurídica da saída do ministro, do então ministro Moro, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Repercussão jurídica decorrente do seu pronunciamento de despedida do ministério quando ele disse que combinou com o Jair Bolsonaro, presidente da República, uma pensão para sua família caso algo lhe acontecesse. Então, essa pensão que Moro combinou com o Jair Bolsonaro, o que de fato ela significa, esse é o título do nosso vídeo. Vamos relembrar os fatos. O Moro disse que a única condição que ele exigiu do presidente da República, combinou com o presidente da República para assumir o Ministério da Segurança Pública, da Justiça e da Segurança Pública, era uma pensão para sua família caso algo acontecesse, já que o cargo ocupado tem seus riscos e ele iria combater o crime organizado. Nas exatas palavras do Moro ele diz, Tem uma única condição que eu coloquei, isso eu acho que não faz mais sentido manter segredo, e pode ser confirmado tanto pelo presidente quanto pelo general Heleno. Contribuí 22 anos para a Previdência, pedi apenas, já que nós íamos ser firmes contra a criminalidade, especialmente o crime organizado, que é muito poderoso, que se algo acontecesse, pedi que a minha família não ficasse desamparada, sem uma pensão. Foi a única condição que eu coloquei para assumir essa posição específica no Ministério da Justiça. Perceba que Moro fala em pensão, ele não diz que tipo de pensão, ele não dá mais detalhes sobre essa pensão, ele apenas diz que se algo acontecesse, e aí eu imagino que se trata de morte ou invalidez, à frente do Ministério da Justiça, que a sua família tivesse direito a uma pensão. Bom, me parece claro que não estamos falando sobre o regime geral de previdência social, uma vez que não há necessidade de promessa para tanto. Na verdade, penso que se trata de uma pensão especial. Agora, o que é pensão especial? Preste bastante atenção. Pensão especial não está regulada em nenhuma lei, mas o Congresso Nacional pode, a partir de projeto de lei de iniciativa do Presidente da República ou dos próprios parlamentares do Congresso Nacional, aprovar lei que delimite o pagamento de uma pensão especial a uma determinada pessoa. Isso precisa passar pelo Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional pode, por meio de projeto de lei de iniciativa do Presidente da República ou dos seus próprios parlamentares, aprovar lei para concessão de pensão especial para situações excepcionais. A iniciativa não é inédita, e o Congresso avalia isso caso a caso. Estamos falando de pensão especial, que imagino ser justamente a pensão tratada pelo Sérgio Moro com o Presidente da República. Eu trago um exemplo bastante emblemático de uma pensão especial concedida a Chico Xavier. A Lei nº 8.456, de 1992, diz o seguinte, concede pensão especial a Francisco Paula Cândido e da outras providências. O Presidente da República faça o saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. É concedida a Francisco Paula Cândido uma pensão especial mensal no valor de 2.300.000 cruzeiros na data de 30 de junho de 1992. Está aqui a instituição de uma pensão especial por lei, lei essa que foi definitivamente e legitimamente aprovada pelo Congresso Nacional. Essa pensão não se estenderá a descendentes ou eventuais herdeiros do beneficiado. A revisão do valor dessa pensão far-se-á na mesma data e nos mesmos percentuais em que for alterada a remuneração dos servidores públicos, civis e militares da União. A despesa decorrente desta lei ocorrerá à conta dos encargos previdenciários da União, o EPU, recursos sob supervisão do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento. Essa lei entre em vigor na data da sua publicação. Revogam-se disposições e contrários. 3 de setembro de 1992, o presidente à época era o Fernando Collor de Mello. Está aí um exemplo de pensão especial. Veja que, como eu digo aqui em cima, a iniciativa não é inédita e o Congresso avalia o caso a caso. O Congresso vai avaliar efetivamente se a pessoa que vai receber a pensão especial merece por alguma razão e isso vai muito do poder político de quem propôs a lei no Congresso Nacional para vê-la efetivamente aprovada. Não se pode dizer que essa pensão especial ela é ilegítima, uma vez que aprovada pelo Congresso Nacional e todos os parlamentares que estão no Congresso Nacional foram devidamente eleitos pelo sistema democrático e representativo, razão pela qual a vontade do Congresso Nacional pressupõe-se ser a vontade da população como um todo, uma vez que o Congresso Nacional ele estabelece, portanto, a votação da Câmara dos Deputados, que representam o povo, e dos senadores, que representam os Estados. Tá aí, iniciativa não é inédita, exemplo de pensão especial concedida a Chico Xavier. Penso, portanto, que quando o ministro Moro, então o ministro Moro, disse que a única condição foi que a sua família não ficasse sem uma pensão, se alguma coisa lhe acontecesse, imagino que efetivamente se tratava ou estava permeando a cabeça do Moro esse tipo de pensão especial que não é inédita e que já aconteceu em situações outras. Chico Xavier é um exemplo. Existem vários outros exemplos de lei instituindo pensões em caráter especial. O grande questionamento que se faz a partir dessa situação específica não é nem a legitimidade desta pensão. O grande questionamento que se faz, ou seja, que os órgãos de imprensa e que a comunidade jurídica tem feito, é o seguinte. Moro cometeu crime? Que crime? Existe um crime no Código Penal chamado crime de corrupção passiva. O artigo 317 diz o seguinte. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. Opa, professor, pelo que você leu aqui, a coisa parece que se configura. Porque Moro está solicitando ao Presidente da República uma pensão para os seus familiares caso morra em serviço ou a serviço do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, me parece ser solicitar para outrem, de forma direta, ainda que fora da função, porque a conversa que ele teve com o Presidente da República foi antes de se tornar ministro, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem que seria, em tese, a situação que nós estamos vivenciando. Eu imagino que o grande problema para configurar a conduta do Moro enquanto crime de corrupção passiva aqui seria, nesse caso, estabelecer a pensão, entre aspas, combinada como vantagem indevida. e aqui é a minha análise jurídica do crime de corrupção passiva. Entendo quem pensa o contrário, mas a minha construção jurídica é essa por enquanto. Vantagem indevida, para que isso se configure, alguns pontos precisam ser observados. Vamos lá, eu faço essas três anotações. Por óbvio, o Presidente da República não pôde prometer a pensão em si, já que ela depende do Congresso Nacional, e, nesse caso específico, é o Congresso Nacional quem decide definitivamente a transformação do projeto de lei aprovado em lei para que a pensão possa existir. Então, o Presidente da República não prometeu a pensão em si. Então, o que ele prometeu? Ele pode ter prometido enviar ao Congresso Nacional, se alguma coisa acontecesse com Sérgio Moro, tornando-o inválido ou até efetivamente tirando a sua vida, projeto de lei com previsão de pensão especial ao Ministro do Estado em caso de morte em serviço. Esse projeto de lei poderia ser efetivamente para todos os ministros, ou seja, todo ministro que morre em serviço tem direito à pensão especial, no caso, para a sua família, ou o próprio ministro Sérgio Moro, como aconteceu no exemplo que eu citei, a pensão especial foi direcionada a uma pessoa específica, no caso lá, Chico Xavier. Penso que o Presidente da República possa ter se comprometido com esse cenário, enviar ao Congresso Nacional o projeto de lei que preveja uma pensão especial à família de um ministro de Estado, no caso Moro, ou dos ministros de Estado, de uma forma geral, quando estes morrerem em serviço ou ficassem inválidos, por assim dizer. Até eventual aprovação do projeto de lei, esse ponto é importante, não se pode falar em vantagem, e aqui é o problema que eu interpreto que não considero estar configurado a vantagem indevida para o crime de corrupção passiva. Até eventual aprovação do projeto de lei, não se pode falar em vantagem, porque essa pensão não é paga antes de transformada em lei, ela só pode ser paga depois de transformada em lei. Então, qual a vantagem do Moro ou de sua família no que diz respeito ao recebimento da pensão no momento em que o Presidente da República cumpre, entre aspas, com seu compromisso e envia para o Congresso Nacional o projeto de lei? Não há vantagem nem patrimonial nem extra-patrimonial. E após aprovado o projeto de lei pelo Congresso Nacional, ora, o Congresso Nacional tem vontade própria, não depende da vontade da iniciativa da lei, no caso do Presidente da República, não se pode falar em vantagem indevida aprovada pelo Congresso Nacional, como não se pode falar em vantagem indevida para Chico Xavier aqui enquanto ele recebeu essa pensão especial. Então, não me parece haver vantagem indevida no comprometimento que o Presidente da República tem ou teve com o Ministro Moro, então o Ministro Moro, no sentido de encaminhar ao Congresso Nacional projeto de lei que aprove pensão para sua família em caso de morte. Agora, faça um exercício de imaginação se você não concordar com essas observações. Imagine a seguinte situação. Imagine que Moro é morto com um tiro na cabeça em desfile de 7 de setembro em carro aberto. Imagine essa situação. Faça o seguinte, imagine que Moro não saiu do Ministério da Segurança Pública, Ministério da Justiça e Segurança Pública, ele não saiu, ele está lá, ele é ministro. Então, ele conta com todo o apoio popular que nós sabemos que ele tinha ou tem ainda. Imagine que o combate à corrupção é eficiente, nesse caso, o combate ao crime organizado é eficiente e num determinado desfile de 7 de setembro, Moro é atingido na cabeça e morre com um tiro. Você seria contra a aprovação de uma pensão especial para os seus familiares em caso de envio por parte do Presidente da República ao Congresso Nacional de um projeto de lei prevendo, portanto, essa pensão especial? Penso que grande parte da população não seria contrária a essa iniciativa. E é o que eu estou dizendo. Enquanto iniciativa, não vejo vantagem indevida a configurar o crime de corrupção passiva. E depois de aprovada a pensão especial por lei, não se pode efetivamente falar em indevida como não foi indevida a pensão especial a Chico Xavier no exemplo que eu citei. Penso, portanto, e essa é a minha interpretação, não haver crime de corrupção passiva, mas compreendo quem entenda o contrário, embora não concorde. Então, o que é a pensão que Moro pediu? Penso que é uma pensão especial nos mesmos moldes, nos mesmos moldes jurídicos daquela concedida a Chico Xavier. Embora a Chico Xavier tenha sido em vida, a Moro seria aos familiares em caso de morte ou invalidez do ministro, penso, e no que diz respeito ao crime de corrupção passiva, penso não configurado pelas razões até então expostas. Mas, o tema gera efetivamente discussão e eu gostaria de saber quais são os seus comentários, coloque aqui embaixo no vídeo para que a gente possa discutir, em tom sempre saudável como têm sido os comentários nesse canal. Por esse vídeo eu fico por aqui, forte abraço e até os nossos próximos encontros. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri